Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca nossa música, é a canção do desespero Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recaída Se bebe seu orgulho com um índice puro Vem, vem, vem! Me bloqueia, me odeia Mas duvido, e meu beijo será excessivo Se me bloqueia, me odeia Mas duvido, e meu beijo será excessivo Sai desse paredão sofrido E quando toca nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recaída E bebe seu orgulho com um índice puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido, e meu beijo será excessivo Mergulha na bebida, e meu beijo será excessivo Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Oh, 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 oh Se inscreva no canal.